Olha só, meu povo, olha essa matéria aqui. Quem faz parte do chamado grupão do reality show da Fazenda 16? Vamos lá, gente, porque a casa já está dividida e já tem o grupão. Aquela galera sonsa que faz um super grupo e é óbvio que esse super grupo nunca é bem visto aqui fora pelo público, né? Olha isso daqui. A Fazenda 16 começou há alguns dias, mas um grupão já tem dominado as conversas da casa. Alguns peões se mostraram incomodados ao ver uma parte da casa reunida e falando de votos. Esse grupo passou a ser denominado nas conversas de grupão. Fazem parte dele Camila, Raquel, Flor, Flora, Gui, Júlia, Larissa, Luana, Sacha e Suellen. Então esses seriam aí o tal grupão. Olha só, como rival do grupão, outros peões também já foram apontados como aliados. Babi, Fernanda, Juninho, Zaque, Vanessa e Zalove. E aí, gente, se for definido, se eles cravarem, tudo isso a gente vai ter mais certeza mesmo na formação da roça, mas vai acontecer só na terça-feira. Mas se a gente perceber que existe um grupão votando numa pessoa só, uma coisa combinada, uma coisa arquitetada ali, cara, esses daqui vão acabar ganhando muita força. Babi, Fernanda, Juninho, Zaque, Vanessa e Zalove. Porque todas as vezes que formam um grupão, que a galera chama de grupo A, formam um grupão, automaticamente todo o resto da casa é visto como um grupinho, como um grupo B. Mesmo que às vezes é da mesma quantidade de pessoas. Tem 20 pessoas, 10 pessoas formam o grupo A, automaticamente o outro grupo, que não é do grupo A, se torna o grupo B. Mas quem foi que formou o grupo é quem se dá mal. Entende? O grupo que acabou acontecendo naturalmente porque sobrou, porque não está no A, o lado B, ele acaba sendo ali meio que favoritinho do público. A não ser que alguém ou outro ali seja muito escroto, que essa pessoa é eliminada ali do favoritismo. Mas, geralmente, a gente que acompanha reality há um tempo, foi assim que aconteceu na fazenda da Deolane, por exemplo. A galera dela ali formou um grupão, todo o resto da casa que se tornou o outro grupo, acabou, de certa forma, se tornando os favoritos ali, onde a gente teve a Babi. E a Babi falava disso, falou em nenhum momento. Eu cheguei para o Irã, que hoje é até namorado dela, para o Irã, para o André, para aquela galera ali na fazenda 13, 14, não lembro, que se formaram ali como um grupo. O grupo B, ela falou em nenhum momento a gente chegou e falou vamos nos tornar um grupo, vamos fechar um grupo. Nenhum momento aconteceu dessa forma. Naturalmente, formou-se um grupo por conta ali dos excluídos pelo grupão maior. Os atritos entre os dois grupos ficaram maiores após Babi afirmar que o grupão os classificou como grupo do mal. Outros peões, como Sidney, Gilson e Yuri e Fernando, ainda são considerados neutros. Eles circulam entre os dois grupos que já protagonizaram tretas na edição. É isso. Vamos ver essa enquete aqui, para você, qual é o melhor nome da edição. Aqui, enquete do UOL, tem 55 mil votos. Vamos ver aqui. Aqui não é do Paiol, tá? É a galera que já está na sede. Vamos ver aqui o resultado. Fiquei curioso. Olha isso. 55 mil votos. Raquel Brito em primeiro com 55,18. Camila Moura, 30,28. Fernanda Campos, 4,52. Larissa Tomazia, 2,05. Aqui, Gui V2, aqui 2, 1. Tudo ruim. Nossa, 0. E o último temos aqui quem? Luana com 0,07. Vanessa, 0,08. Suelen. E o pessoal está ruim aqui embaixo. Mas olha só, o top 3 aqui, Raquel Brito com 55,18. Votaram em peso, hein? Mais da metade da galera numa enquete com 20 alternativas. Mais da metade está aqui com Raquel. 55,18 Raquel. 30,28 Camila. E 4,52 a Fernanda Campos. Vamos ver como que isso vai se converter mesmo quando começar de fato as votações, né? Eu acho que a galera do Davi vai conseguir manter a Raquel ali dentro da fazenda por um bom tempo. Acho que a Raquel vai ficar ali dentro da fazenda, sim. Vai ficar ali dentro por um bom tempo a Raquel, o irmão do Davi. Mas não acho que ela ganha não o programa, tá? Não sei, vamos ver, né? Muito cedo ainda. Muito cedo pra gente falar as coisas.